Um dado alarmante vem chamando a atenção da população e das autoridades de saúde em Aracatuba. Os casos de leishmaniose humana na cidade aumentaram 80% e a prefeitura está intensificando o combate. Pelos bairros de Aracatuba, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses intensificam o combate da doença. Eles realizam o manejo ambiental, orientam os moradores e ainda fazem a coleta de sangue em animais. Trabalho que traz um certo alívio para Sandra, já que o bairro onde ela mora, na Zona Leste, há suspeita de casos da doença em cães. A senhora tem cinco cachorros, a senhora cuida direitinho deles, do ambiente, para não dar leishmaniose? De manhã eu já passo, levanto mais cedo e já cato as fezes, põe no vaso do saquinho que eu coloco e põe na rua o dia de passar. E se não passa, eu tampo e põe no próximo dia. E o lixo também você separa certinho? Tudo, a soia, eu capo e não deixo. Toda essa preocupação não é à toa não. A leishmaniose em humanos na cidade aumentou 80%. Em 2016 foram cinco casos e no ano passado nove e duas mortes registradas. Mas o número é alarmante tanto em humanos quanto em animais. Em Aracatuba, em 2016, 453 animais estavam com leishmaniose e em 2017, 475. É preocupante, né? Hoje está espalhado pela cidade. Não tem um bairro específico não, está em toda a cidade. A doença é um risco para a saúde pública também em outras cidades da região. Em Presidente Prudente, no ano de 2016, foram 210 casos em animais e em 2017, 413. Já em humanos, em 2016, um caso de leishmaniose e uma morte. E no ano passado, um caso e também uma morte. Em São José do Rio Preto, em 2016, 42 animais estavam com a doença. E em 2017, 32. Já em humanos, em 2016, foram registradas duas pessoas com a leishmaniose. Mas elas não a contraíram na cidade. E em 2017, nenhum caso. Para evitar a leishmaniose, o trabalho começa pelos moradores. Em todo quintal, jardim ou área verde, é proibido acumular lixo e material orgânico. Porque são nestes lugares que o mosquito palha se reproduz. O mosquito inocula, injeta na pessoa o parasita. E aí o parasita, em algumas pessoas, vai resultar em desenvolvimento da doença. Para o cachorro, a tentativa é de se prevenir. Então, existem coleiras com produtos químicos que tendem a afugentar o mosquito. Mas para o animal que já está com a doença, não há um tratamento eficaz, infelizmente. E caso a pessoa tenha alguns dos sintomas, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações. Normalmente é uma doença febril, progressiva. E que quando a pessoa faz o exame, um hemograma, já tem alteração de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Provoca infiltração do baço, do fígado, da medula óssea. E com isso leva o indivíduo a ter uma doença grave, progressiva. E se não tratada, tende a ser fatal.